No mundo, existem cerca de 41 espécies de lobo. Elas se diferem em tamanho, cor e tipo de pelagem, bem como o habitat em que se encontram. Dessas, somente o lobo cinzento, o lobo vermelho, Canis rufus, e o lobo etíope, Canis simensis, são espécies classificadas como lobos. Os demais são considerados subespécies.